Uma temperatura menor e além da temperatura, eles precisam de nutrientes, a gente dosa, e a gente precisa de oxigênio, é uma decomposição aeróbica, tem que ter oxigênio, aqui tem muito oxigênio. Então, essa mistura toda faz com que a matéria orgânica seja absorvida e sai esse afluente relativamente escuro aqui, com muito sódio, que no fundo já é a matéria orgânica consumida e as bactérias formaram um só, um só biológico. Quando chega ali no decantador, isso decanta e sai afluente limpo para o rio da favela, na borda do decantador entra pelo meio e sai pela borda. E esse lodo que fica no fundo decantado, a gente retira e extrai esse lodo. E esse lodo, a gente ainda não faz, mas é possível fazer um ator morrâneo ou algo do tipo, usar na agricultura, enfim, né? Então, rapidamente, essa é a ideia do processo. Esse processo tem 99% de eficiência de remolso de magra orgânica. Ok?